Esse carro era o sonho de consumo da classe média no final dos anos 80. Chevrolet Monza Classic, a versão mais cara desse clássico da Chevrolet, aqui em mais um vídeo do Autos TV. Chevrolet Monza Classic 88, cara, eu lembro dessa época quando esse carro foi lançado, ele era a versão mais cara ali, um upgrade para o Monza, que era o carro dos sonhos da classe média no fim dos anos 80. Tempo de inflação, tempo de concorrência com o Escort, com o Del Rey também, e até um pouquinho do Fiat Premium, era o único carro sedã que a Fiat tinha no Brasil, e também ali do Volkswagen Santana. Esses carros médios eram para nós praticamente carro de luxo, não tinha carro importado. E essa versão aqui, que era a Classic, ela tinha muita coisa diferente do Monza, né? Ela tinha alguns detalhes a mais que a gente conhece. Esse daqui, por exemplo, ó, Faróis Arteb, é um carro original, ó, tá vendo? Faróis Arteb, aqui na grade, que é na cor do carro. O embleminha, eu lembro bem dessa cor azul, né? Que era ali da época do Conte Comigo, Chevrolet, as campanhas que a Chevrolet fazia muito inteligentes naquela época. Esse carro é um Monza Classic SE, né? Ele tinha essa parte inferior ali, né? Essa polana inferior em todo o carro. As rodas dele eram especiais também, ó. O embleminha Monza Classic SE, era como se fosse escrito à mão, e era a versão mais cara desse carro. Uma coisa que eu gostei, pneus aqui, Firestone F700 com a roda que era específica do Classic. Esse pneu aqui, que é um pneu novo, mas ainda com a grafia antiga, que é bem legal. E esse carro aqui na configuração, duas portas, o sedã que a GM tinha, um carro moderno pra época, e o brasileiro que não era chegado em carro quatro portas, geralmente ia no duas portas mesmo. É, quem não é da época pode não lembrar, mas ninguém gostava de carro quatro portas porque era carro da polícia, carro dos ladrões, né? Falavam também que o carro torcia muito, e por isso o carro de quatro portas era mais frágil, olha só. Então o brasileiro gostava mais de carro duas portas do que de quatro portas. Na traseira, o ponto alto do Chevrolet Monza Classic, sem dúvida, eram essas lanternas fumê, assim, né? Com essa faixinha aqui, né? Que dava um ar mais requintado pro carro. O motor 2.0 que a gente teve por muitos anos, a saída única do escapamento aqui, num carro que fez um tremendo sucesso naquela época, na linha da Chevrolet. Esse carro aqui tá muito legal, olha só o revestimento do porta-malas aqui, né? Um carro bem, bem original, com tudo muito no lugar. Aqui na parte traseira, o que era o ponto alto do carro, sem dúvida, era o acabamento, né? Um veludo, coisa que não se usa mais, tinha bastante conforto a bordo do Monza, né? Um encosto de cabeça, esse apoio central, eram umas coisas que todo mundo achava que era muito legal na época, e no Monza fazia muito sucesso mesmo. Bom, aqui então estamos com o painel do Chevrolet Monza, que era um painel bem completo. Essa versão era a mais completa da época, ele tinha tudo isso de série. Direção hidráulica, ar-condicionado, trio elétrico, né? Com as travas, as famosas travinhas aqui, né? Do carro, ó, se apertava aqui, e ele travava pra baixo. O painel dele que era super completo, com conta-giros, com o nível de pressão de óleo, nível de combustível, o nível da bateria também, de recarga da bateria. Enfim, um carro extremamente completo. E esse aqui, com o rádio Bosch São Francisco, né? Que era um rádio 4 bandas, 50 watts, que todos eles eram referência na época. Ah, e aqui também o relógio Quartz, era mais um item muito interessante do Classic. Bem bonito esse carro por dentro, ó, abrindo aqui o porta-luvas. Olha que coisa linda, instruções aqui do ar-condicionado, né? E também o nível de pressão dos pneus. E olha a qualidade, e a originalidade desse carro, tudo aqui também. Em 88, o Monza passou a usar, nesse modelo aqui, o motor 2.0 OHC, que era um motor de 110 cavalos, 17 quilos de torque. Ele era vendido na versão a álcool, mas essa daqui é uma versão a gasolina, completa, como vocês viram, e era um motor bem moderno pra época. Tinha ótimos números de aceleração, de desempenho. Ele andava como um carro grande, mas era um motor mais moderno pra nossa época mesmo, carburado. um carro que realmente tinha um desempenho muito bom naquela época. E naqueles tempos de crise, vale a pena um destaque, né? Em 86, 1986, o Monza vendeu mais de 80 mil unidades. Era muito mais do que qualquer de um dos seus concorrentes ali, né? Que era o Escort, da Ford, e além também do Ford Del Rey, que era o carro ali, médio executivo da Ford. A Fiat só tinha o Fiat Premium pra concorrer. A Volkswagen tinha o excelente Santana ali na concorrência desses carros médios. Mas vamos ser bem sincero com vocês, o carro que vendia mesmo era o Monza. É, e o Monza era feito pra andar assim, tranquilo, com muito silêncio a bordo. O carro que era a referência aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, era o carro da classe média brasileira. E realmente, desempenho ele tinha, com baixa manutenção, carro com uma visibilidade boa, uma qualidade de revestimento acústico muito boa, então, na estrada, um carro bem gostoso pra andar com giro baixo, né? Um carro familiar que fez sucesso e que a GM depois continuou no Vectra e no Astra. O sucesso chega mais cedo para quem tem o Monza, um carro singular. E esse carro tá à venda lá no showroom da ZN Garage, pra vocês conhecerem, arroba ZN Garage oficial, dá pra você dar uma voltinha no Chevrolet Monza Classic 88, e conhecer outros carros que eles têm lá no showroom. É bem bacana o trabalho deles, do André, e de toda a equipe. Então, é só você seguir aí, arroba ZN Garage oficial, e participar do sorteio do Fusca. Eles estão sorteando um Fusca pelas redes sociais. É só você seguir no Instagram e seguir a gente também aqui no YouTube. Valeu, obrigado!